Não se esqueça, se inscreva no canal, deixa teu like e compartilha o vídeo. Vou te ensinar a fazer um banquinho com tábua de pinos. Corta uma ripa, 42 cm por 10. Também outra com 20 e 25 cm, a tabuinha, uma tábua de 20. Estamos fazendo com tábua de 20, hein pessoal? 20 e 25, mais uma tabuazinha. E outra com 42 e 25 cm. Aqui você vai fazer as cavidades para que entre a tábua aqui. Vai dar na faixa de 5 cm por 2 cm. Ela vai estar encaixando dessa forma. Veja como que ficou as duas cavidades. Aqui agora são os pés do banco. Vamos fazer um triângulo aqui e outro triângulo ali. E vamos fazer os encaixes. Desta forma que você está vendo aqui no vídeo. Se você se perder, volte no vídeo que você vai entender tudo. Aqui é a peça mais fundamental. Que é a ripa que vai ficar apoiada o nosso assento. Veja como que ela ficou. Não é difícil de fazer, só você prestar bem atenção que tudo vai dar certo. Olha só, presta atenção que todas as medidas estão bem sinalizadas nas madeiras. Não tem como você errar. Olha como que fica a montagem. Como você vai estar montando o seu banquinho na hora da pescaria e na hora do seu lazer em volta da churrasqueira. Muito bom este banquinho. Quem sabe dá para levar até na fila do banco. Deixa teu like, se inscreva e compartilha. Tchau. 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 Tchau.